A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a relevância do curso de ciências econômicas da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e promover a entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com a senhora Ilva Ruas Abreu, decana do Departamento de Ciências Econômicas da Unimontes, e com o senhor Wagner de Paulo Santiago Reitor. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento de número 7.750, de 2024, de autoria da deputada Ione Pinheiro, requer que seja realizada audiência pública para debate sobre o programa Cidadão Global de Minas para o Mundo, aprovado pela Lei Estadual 23.841, de 2021, em execução pela Fundação Helena Antipoff, indicando-a como convidada para a apresentação. E, bem assim, as unidades escolares estaduais, segundo grau, do município de Ibirité. Na maioria, os requerimentos de audiência envolvem discussão para a solução dos problemas, e, raramente, é o objetivo a apresentação de atos que contribuem para a cidadania e para a melhoria do aprendizado. O programa, no cenário difícil, que é a permanência de alunos do segundo grau, vem oferecendo oportunidades de fluxo de conhecimento, formando cidadãos do mundo. Ele destina-se à conscientização de alunos, educadores e comunidades sobre questões globais significativas, que também são relevantes em âmbito local. Desde o início, já foram enviados 27 alunos para o intercâmbio estudantil em países como Bélgica, Itália, Argentina, África do Sul, Espanha e França, e recebidos oito estudantes de origem tailandesa, francesa, italiana e voluntários alemães. Requerimento de comissão 7.784, 2024, autoria do deputado Ione Pinheiro, requer que seja formulado o voto de congratulações com os alunos João Vitor Gomes e Arthur Gomes, a orientadora Lidiane Santos, coordenador da robótica Rodrigo Jorge, a Fundação Helena Tipoff, na pessoa do presidente Vicente Tarley Ferreira Alves e a escola Sandoval Soares de Azevedo, da pessoa da diretora Lorena de Mello Pinheiro Cardoso, pelo prêmio de primeiro lugar geral na categoria Ciências Exatas e da Terra da Feira Mineira de Iniciação Científica, realização da Associação Mineira de Pesquisa e Iniciação Científica, e pelo investimento em práticas de aprendizagem pautadas pelas metodologias ativa e cultura em seu currículo escolar, robótica educacional. Requerimento de comissão 7.786, de autoria da deputada Ione Pinheiro, que seja realizada audiência pública para entrega de votos de congratulações referentes ao requerimento 7.784. Requerimento de comissão 7.850, de autoria dos deputados Beatriz Serqueira, Macaé Varisto, Lohana, Betão e professor Cleiton. É o requerimento de comissão 7.850 que seja realizada audiência pública para debater os impactos do programa Juros por Educação, anunciado pelo Ministério da Fazenda para Educação Pública no Estado de Minas Gerais. Os requerimentos estão em votação. As deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Passo à presidência dos trabalhos, a deputada Macaé Varisto, para a votação de requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão nº 7.782, de 2024. A deputada que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada audiência pública para discutir os impactos da ação direta de inconstitucionalidade nº 0672, 810, 18, 2022, 813, 000, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, no Tribunal de Justiça do Estado, que questiona a constitucionalidade da Lei Estadual nº 21.710, de 2015, e da Emenda Constitucional nº 97, de 2018, que estabeleceram o piso salarial profissional nacional como política remuneratória para os profissionais da educação básica. Requerimento de comissão nº 7.783. A deputada que subscreve requer seja realizada audiência pública para discutir o processo de implantação dos oito institutos federais no Estado de Minas Gerais, anunciado pelo governo federal. Requerimento de comissão nº 7.823. A deputada que subscreve requer seja formulado o voto de congratulações com o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, pelos 80 anos de sua fundação, dedicados à promoção da educação e enriquecimento da comunidade acadêmica. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Reginato Fernandes dos Santos, diretor-geral do Campus Ouro Preto, na Rua Pandiaca, a loja de 1898, Bauxita, Morro do Cruzeiro, Ouro Preto. Requerimento de comissão nº 7.824, de 2024. A deputada que subscreve requer seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para que haja alteração dos incisos 3 e 4 do artigo 40 da Resolução SEE nº 4.869, de 5 de julho de 2023, que se referem, respectivamente, ao número mínimo de alunos por turma do ensino médio regular e modalidade EJA, e aos estudantes nos anos finais do ensino fundamental modalidade EJA, de modo a garantir a formação de turmas do EJA, pois os atuais 15 alunos exigidos para a formação de turmas, na prática, têm funcionado como negativa ao acesso à educação para os alunos e à consequente extinção da educação de jovens e adultos. Requerimento de comissão nº 7.825, de 2024. A deputada que subscreve requer seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para que, em caráter de urgência, sejam realizadas obras de reforma na Escola Estadual Tenente José Luciano, situada em Timóteo, Minas Gerais, de modo a adaptar as salas de aula, permitindo uma maior ventilação e a diminuição das altas temperaturas enfrentadas dentro das salas de aula. das salas de aula, solicita a agilidade na instalação dos climatizadores que a escola já possui, mas ainda não foram implantados, e o fornecimento de novos ventiladores. Requerimento de comissão nº 7.826. A deputada que subscreve requer a vossa excelência seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para que, em caráter de urgência, sejam realizadas obras de reforma em todo o prédio da Escola Estadual Doutor Pacífico Mascarenhas, situada em Nimutaba, Minas Gerais. Requerimento de comissão nº 7.849, de 2024. A deputada que subscreve requer seja realizada audiência pública para debater os impactos da STOC-K nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, conforme encaminhamento da visita técnica realizada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em 21 de março de 2024. Requerimento de comissão nº 7.853. A deputada que subscreve requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Goiânia, pedido de providências para que seja garantido aos alunos com deficiência que possuam um laudo recomendando acompanhamento exclusivo, a disponibilização de um professor de apoio individual, de modo a cumprir o preceito federal que determina o artigo 205. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Requerimento de comissão nº 7.854. A deputada que subscreve requer seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que o artigo 27 da Resolução SEE 4.256-2020 seja alterado, de modo a garantir que a assistência do professor de apoio ao aluno com deficiência seja prestada de acordo com a necessidade do aluno, sem a limitação imposta de apenas um professor de apoio para cada três alunos. Tal determinação contraria o artigo 205 da Constituição Federal, que preceitua, artigo 205, a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. Requerimento de comissão nº 7.851. As deputadas que subscrevem requerem a vossa excelência seja realizada a visita à Universidade Federal de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para averiguar os impactos da corrida estoque K no Hospital Veterinário da UFMG, estação ecológica da UFMG e centro esportivo universitário, bem como em todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão dessa universidade, conforme encaminhamento da visita técnica realizada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em 21 de março de 2024. Todos esses requerimentos de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Em votação, aos deputados que concordam, permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Devolvo a presidência, deputado Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada Macaé Varisco. Requerimento de autoria da deputada Macaé Varisco, para que seja realizada a audiência de convidados para entrega de voto de congratulações a Nathanael de Paula pela dedicação exemplar aos estudos, alcançando a nota de 960 na redação do Enem, sendo motivo de orgulho e exemplo para os moradores de sua comunidade quilombola dos Moreiras. O requerimento está em votação. As deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Passa a presidência dos trabalhos da deputada Lohana para a votação de requerimentos de minha autoria da deputada Macaé Varisco. Bom dia a todos, bom dia aos nossos convidados, a presidenta, a deputada Beatriz, a vice-presidenta, a deputada Macaé. Requerimento de comissão nº 7.785, de 2024. As deputadas que subscrevem requerem que, nos termos do regimento interno, seja realizada a visita à 25ª Promotoria de Justiça da Defesa da Educação do Ministério Público do Estado, no município de Belo Horizonte, para discutir ações urgentes visando impedir o fechamento da Escola Estadual Doutor Lucas Machado, localizada em Belo Horizonte, diante de sua grande importância para a comunidade escolar, conforme encaminhamento da 5ª reunião extraordinária da comissão, realizada em 14 de março de 2024, que debateu o possível fechamento da Escola Estadual Doutor Lucas Monteiro Machado, no bairro Pindorama, em Belo Horizonte. Requerimento de comissão nº 7.855, que requer que seja encaminhada à Universidade Federal de Minas Gerais, pedido de providências, para que seja concedida a titulação de graduação póstuma aos estudantes dessa instituição, que foram torturados e mortos durante o período da ditadura militar. José Carlos Novaes da Mata Machado, aluno da Faculdade de Direito, Gil do Macedo Lacerda, aluno da Faculdade de Ciências Econômicas, Valquíria Afonso da Costa, da Faculdade de Educação e que dá nome ao Diretório Acadêmico, e Dalíse Soares Aranha Filho, aluno do curso de Psicologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. O presente requerimento é fruto das discussões feitas em audiência pública na 9ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que teve como objetivo debater a condição docente de professores de educação básica, em decorrência da apresentação dos resultados finais da pesquisa do Grupo de Pesquisa sobre Profissão Docente no Seminário Internacional de Pesquisa em Educação, realizado em parceria da Faculdade de Educação da UFMG, Assembleia e Escola do Legislativo. Requerimento em comissão nº 7.856, que requer que seja realizada a visita à reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, para proceder à entrega do requerimento 7.857 da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que solicita providências para concessão de titulação de graduação póstuma aos estudantes da instituição que foram torturados e mortos durante o período da ditadura militar. Todos os requerimentos são de autoria da deputada Beatriz e da deputada Macaé. Estão em votação os requerimentos, as deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Então, aprovados os requerimentos, eu devolvo à presidência à deputada Beatriz. Obrigada, deputada Lohana. Passa-se a primeira fase da terceira parte, que compreende a audiência pública. A audiência pública que tem como finalidade debater a relevância do curso de Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e promover a entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com a senhora Ilva Ruas Abreu, decana do Departamento de Ciências Econômicas da Unimontes, e com o senhor Wagner de Paulo Santiago, reitor. Requerimento de autoria da deputada Lohana. Nós vamos convidar agora nossos homenageados para a composição da mesa, mas quero destacar que todos que estão aqui são convidados, e a mesa é extensiva a todo esse ambiente. Pela ordem, deputada Macaia Valista. Eu quero deixar aqui meus cumprimentos e me desculpar com vocês, porque eu terei que participar de uma outra reunião. Então, desejando primeiro parabenizar a deputada Lohana por essa iniciativa, e deixando aqui meu abraço e reconhecimento pela relevância do trabalho no curso de Ciências Econômicas e também de toda a Unimontes. Nós sabemos a importância dessa instituição para o desenvolvimento, não só da educação, mas para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Então, parabéns e peço licença. Obrigada, deputada Macaia. Convidamos a compor a mesa aqui conosco o reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, Wagner de Paulo Santiago. Bem-vindo, reitor. Convidamos também para compor a mesa a nossa homenageada, que é a coordenadora do curso de Economia da Unimontes, Ilva Ruas de Abreu. Seja bem-vinda. Convidamos também para estar aqui conosco a chefe do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Montes Claros, Paula Margarida Andréia. Bem-vinda. Convidamos também a presidenta do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, décima região, Valquíria Aparecida Assis. Bem-vinda, Valquíria. E convidamos também a representante dos docentes aposentados da Universidade Estadual de Montes Claros, Marcos Fábio Martins de Oliveira. Bem-vindo, Marcos. Aplausos. 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 Estão conosco também compondo a extensão da nossa mesa a diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Montes Claros, Claudiana Aparecida Leal de Araújo. Muito obrigada pela presença. A gente pode bater a palma também para o Claudiana. Está conosco também a representante dos docentes da Universidade Estadual de Montes Claros, a Sara Gonçalves Antônio de Souza. Bem-vinda, Sara. Neste momento, eu passo a palavra à autora do requerimento que deu origem a esta audiência e também a responsável por essa homenagem tão merecida, importante e necessária. Deputada Luhana. Pessoal, bom dia novamente a todos. Queria começar dizendo da nossa alegria e da grande honra que é para essa casa e para a Comissão de Educação, a comissão adequada para fazer uma homenagem como essa, é entregar o voto de congratulações para o curso de Ciências Econômicas da Unimundes. Aqui na Comissão de Educação, especialmente desde a última legislatura, a gente tem tomado um cuidado muito atento para que a gente consiga estar perto do trabalho que as nossas universidades fazem, a Unimundes e a UENG. Eu tive a oportunidade, no segundo semestre do ano passado, de estar na Unimundes, onde eu fui extremamente bem recebida. Tive uma boa reunião com os alunos, alguns professores e técnicos do curso de Ciências Econômicas e foi uma agenda que me fez ter muita esperança e reforçar o compromisso que a gente já tem de acreditar que a universidade pública é um importantíssimo motor de desenvolvimento das comunidades, dos territórios e das regiões. E a gente tem aqui um curso que já provou que isso é verdade, que não vem como uma esperança apenas, ele vem como algo que já está colocado, que já está posto. No aniversário de 50 anos do curso, a gente mostra todo o impacto que os alunos, os egressos, os professores, os técnicos do curso de Ciências Econômicas tiveram em Montes Claros e em toda a região do Norte de Minas. Alguns deles, inclusive, aqui na Metropolitana. A gente está com o Alain, que é egresso do curso aqui, que está no gabinete, que é chefe de gabinete da deputada Leninha, nossa vice-presidente, faz um trabalho espetacular ao lado da deputada, ajudando-a a fazer com que todo o ensinamento que ele teve na universidade esteja presente aqui nas políticas públicas que a deputada Leninha apresenta com tanto brilhantismo. E há um pouco de ousadia da minha parte, professora Ilva, de fazer essa homenagem, que a gente está num momento da supremacia do Norte de Minas aqui na casa. O nosso presidente, Tadeu de Montes Claros, a nossa vice-presidenta, a deputada Leninha, também de Montes Claros. E a gente sabe que reconhecer a importância da Unimontes nesse processo é apenas brincadeiras à parte, se somar a essa luta tão importante que eles fazem para que a região toda tenha o devido espaço de protagonismo e de destaque que tem que ter pelo que entrega para o nosso Estado e para o nosso país. A gente sabe também do impacto que a Unimontes tem sofrido, como as outras universidades públicas têm sofrido, como a visão do Estado, que não é a visão de fortalecimento da universidade pública, mas a gente sabe da função primordial que os nossos professores, que os ex-alunos, que os alunos, que a reitoria têm de fazer a luta para que a Unimontes ocupe esse espaço de crescimento, de destaque e de brilhantismo. E, num momento como esse, em que a gente tem uma discussão importantíssima para fazer, que é a discussão de qual rumo econômico esse país quer tomar. Nós queremos continuar um exportador de commodities, a gente quer continuar sendo o celeiro do mundo, é isso que a gente vê para a gente apenas, ou a gente entende que tem... Isso é importante. Ou a gente entende que tem outros caminhos, que a gente pode falar do desenvolvimento sustentável com base tecnológica, que a gente pode colocar as universidades, as suas pesquisas, o seu conhecimento como fonte de geração de renda e de riqueza. E eu acredito piamente, deputada Beatriz, no papel que os alunos, professores, técnicos de universidades, como a Unimontes, e saídos do curso de ciências econômicas, têm para contribuir com essa discussão que a gente precisa fazer enquanto sociedade. A gente está aí no momento em que o presidente Lula promete entregar o desmatamento zero até 2030. Para que a gente entregue o desmatamento zero até 2030 com desenvolvimento econômico, a gente vai precisar dessas cabeças pensantes, nos ajudando a trabalhar e nos ajudando a pensar em caminhos, saídas e soluções para que a gente consiga, com dinheiro no bolso das pessoas, com dignidade, com vida próspera, garantir que a gente vai continuar preservando nosso patrimônio ambiental. Então, vocês são fundamentais no nosso passado, vocês são fundamentais no nosso presente e vocês são fundamentais para o futuro glorioso que Minas Gerais e que esse país tem por vir. Então, para a gente é uma honra muito grande estar aqui com vocês e eu queria deixar já de início o meu abraço, o meu respeito e o meu desejo de muita força nessa caminhada pela universidade pública, gratuita e de qualidade que entrega a gente de transformação pelo norte de Minas e por toda Minas Gerais. Obrigada, deputada Lohana. Nesse momento, nós passamos a palavra ao reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, Wagner de Paulo, para suas considerações. Muito bom dia a todos e todas, muita satisfação estar aqui com vocês. Eu quero saudar a presidenta dessa comissão, deputada Beatriz Serqueira, a deputada Lohana, me permita, presidenta, fazer um agradecimento especial à comissão, mas em especial à deputada Lohana pelo requerimento que foi aprovado por unanimidade de reconhecimento do curso de economia da nossa Unimontes. Quero saudar a senhora Valquíria Aparecida Assis, a presidenta do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. Já temos nos vistos bastante, não é, Valquíria? Graças a Deus, seja... Você tem que contar mais vezes. Exatamente, exatamente. A Claudiana Aparecida Leal de Araújo, a nossa diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, que abriga o curso de economia da nossa Unimontes. Paula Margarita Andréia Cárez Bustamante, chefe do Departamento de Economia. A minha querida amiga Ilva Rua de Abreu, a decana do departamento e coordenadora do curso de economia da Unimontes. Sara Gonçalves Antunes de Souza, representante dos docentes do curso de economia. E Marcos Fábio Martins de Oliveira, representante, pode acreditar, dos docentes aposentados. Um rapaz novo desse e aposentou. Está fazendo falta. Está fazendo falta. Eu queria falar algumas palavras a respeito do curso de economia, para mostrar para vocês a importância desse curso para a nossa instituição. A história da Universidade Estadual de Montes Claros, a nossa Unimontes, sempre foi alicerçada em sonhos de pessoas visionárias, comprometidas com o desenvolvimento regional, tendo com principal ferramenta de transformação à educação superior. Essa mesma história está no DNA do curso Ciências Econômicas da Unimontes. Ele foi autorizado pelo Decreto Federal 70.382, de 11 de abril de 1972, e implantado em julho de 1972. O que era um sonho de um grupo de professores e economistas preocupados com desenvolvimento econômico, educacional e social do norte de Minas Gerais, hoje é uma história de sucesso. Ao longo dessas cinco décadas, o curso já graduou mais de 1.300 economistas, no norte de Minas e toda a região, demonstrando a força inquestionável desse grupo seleto de profissionais, que justifica, em parte, e em boa parte, se me permitam, a ousadia, a evolução do norte de Minas Gerais ao longo desse período. Como estamos no Mês das Mulheres, permitam-me, Marcos Fábio, principalmente, citar algumas das regressas do curso de Ciências Econômicas, e a elas fazer o nosso agradecimento. Com trabalhos extraordinários em prol da sociedade. Eu cito, primeiramente, a ex-integrante desse parlamento, a ex-deputada economista, e que foi nossa professora universitária, Elby Brandão, que ocupou, então, o cargo de secretária extraordinária para o desenvolvimento dos vales de Eccion e Mucuri, para o norte de Minas. Segundo exemplo, a economista e professora universitária da nossa instituição, professora Tânia Marta Maia Fialho, nossa primeira vice-reitora da nossa Unimontes, que esteve à frente de, por exemplo, uma das coisas, são várias, mas o programa de mestrado praticamente foi um sonho que Tânia começou e que conseguiu conquistar muitas pessoas, e hoje é uma realidade o mestrado profissional em economia da nossa Unimontes. terceira, e não menos importante, é a economista e professora universitária da nossa instituição, professora Ilva Ruas de Abreu, com importantes contribuições ao norte de Minas, sendo nossa vice-reitora também, então, duas vice-reitoras do curso de economia, mostram já a importância desse curso, no período de dezembro de 2018 a dezembro de 2022, com atuação primordial nos trabalhos, inclusive, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, integrando a comissão de transformação da então Fundação Norte Mineiro de Ensino Superior, a FUN, na Universidade Estadual de Montes Claros, durante a Assembleia Constituinte. Esses são apenas alguns exemplos de como o curso de Ciências Econômicas da Unimontes tem o compromisso de lapidar talentos em profissionais qualificados para o desenvolvimento regional. Queria, se me permitirem, citar alguns outros nomes que, eu acredito que vão incorrer ainda no erro de não citar, não é de não lembrar pessoas tão importantes quanto eles, mas queria lembrar do professor Alfredo Dolabella Portello Filho, que integrou o quadro de docentes da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a Fafil, e foi diretor da então Faculdade de Administração e Finanças do Norte de Minas, FADEC, da qual também foi um dos primeiros professores, teve participação importante no processo de criação da nossa Unimontes. Professor Ávilo de Oliva Brasil, ele foi um dos fundadores e primeiro diretor da Faculdade de Administração e Finanças do Norte de Minas, a FADEC, criado em 1972, na época da antiga Fundação Norte Mineiro de Ensino Superior. Saudar Marcelo Martins Portado, que foi diretor da Sudene em Minas Gerais, professor Jair Soares Rocha, do Departamento de Economia, e também tio do professor Aluísio Afonso Rocha Vieira, que também foi docente, pró-reitor de Planejamento e Gestão em Finanças, professor Afonso Maria de Almeida Maia, um dos fundadores do curso de Ciências Econômicas, professor Lorival do Amaral, professora Luciene Rodrigues, que foi a primeira professora que obteve o título de doutora na nossa Unimontes, do curso de Economia, professora Maria Ivanilde Pereira Santos, que colaborou para a implementação do Sistema Único de Saúde. Estes são apenas alguns exemplos da força do curso de Economia. Terminando, vale ressaltar, neste momento histórico, que o curso foi criado exatamente durante o processo de interiorização da industrialização, com a criação de distritos industriais, em diversas regiões do país, dentre as quais a região norte do Estado de Minas Gerais, que abrigou empresas dos diversos ramos de produção, atraídas pelos incentivos fiscais e financeiros, tanto do município de Montes Claros, quanto da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste a Sudene. A partir desse processo de industrialização, a região norte de Minas Gerais experimentou um período de crescimento econômico e a cidade de Montes Claros se tornou um importante polo de desenvolvimento regional. E o curso de Ciências Econômicas deu a sua inquestionável contribuição neste contexto histórico regional, qualificando profissionais preparados para a missão de transformar a realidade da nossa região. Hoje é mais um dia de enaltecer o trabalho desses sonhadores, professores, economistas, servidores técnicos administrativos e acadêmicos. Reconhecer esses sonhos, valorizar esse trabalho árduo de professores, servidores, acadêmicos e parceiros, enaltecer a sua imprecedível contribuição para o desenvolvimento regional e vislumbrar novas conquistas é o que nos permite expressar a nossa mais profunda gratidão ao curso de Ciências Econômicas da Unimontes. A Universidade Estadual de Montes Claros, cuja história se confunde com o próprio curso, tem uma missão muito maior do que transformar profissionais qualificados, mas de transformar a realidade regional. Parabéns ao curso de Economia. Muito obrigado. Excelente, Reitor Wagner. Queria agradecer a sua sensibilidade de começar a fala sobre os grandes nomes que o curso de Economia entregou para a sociedade pelas mulheres. Afinal, nós estamos no mês de março e essa Comissão de Educação, que é uma das comissões mais produtivas da casa, a gente sempre precisa lembrar disso, é uma comissão majoritariamente de mulheres. Então, é um orgulho muito grande para a gente saber dessa importante contribuição que as mulheres têm na história do curso de Ciências Econômicas. Então, agora, para a sua fala, queria convidar a nossa decana, a professora Ilva Ruas de Abreu, que é coordenadora do curso de Economia da Unimontes, para trazer a sua contribuição. Bom dia a todas. Excelentíssima deputada Lohana, que, nesse momento, preside essa sessão solene. O magnífico reitor, o professor Wagner, a senhora Valquíria, a senhora Valquíria, presidente do Conselho Regional de Economia, a professora Paula, chefe do departamento, o professor Marcos Fábio, a professora Claudiana, a professora Sara, a professora Camila, todos os convidados, todos aqueles que nos honram nesta manhã. Alain, nosso ex-aluno, amigo. Então, esse momento é um momento, deputado, é um momento de reconhecimento, é um momento de reconhecimento do trabalho de muita gente. Eu acho que, de citar pessoas aqui, nós corremos sérios riscos. O professor Wagner citou aqui pessoas que foram fundamentais para a existência desse curso. Esse curso, como disse o professor Wagner, ele se confunde com a própria história da universidade. E não é por acaso, nessa sessão aqui hoje, aqui, tudo começou. Começou quando... Eu digo começou porque nós temos, na verdade, duas datas de nascimento. Uma é, efetivamente, quando o curso foi criado, e uma é o nascimento da universidade, que foi fruto do trabalho de pessoas que acreditaram no sonho que uma universidade era possível no norte do estado de Minas Gerais. Minas Gerais sempre foi privilegiada, eu digo privilegiada, porque nós temos muitas universidades públicas. É um estado que tem o maior número de universidades públicas. E o norte de Minas nunca foi contemplado, nunca foi lembrado para receber uma universidade pública. E a Universidade Estadual de Monscara é fruto desse sonho. Sonho nosso, sonho de quem me antecedeu, sonho da comunidade, de gestores que nos antecederam, sonho de professores, sonho de alunos. E o curso de economia é parte desse sonho, como os demais cursos da universidade. Formamos muitas pessoas, trabalhamos muito, contribuímos, todos nós temos contribuído para que aquela região possa fazer parte, não de ser lembrada como o norte de Minas pobre, da seca, que recebe esmolas, às vezes, mas uma região que contribui efetivamente para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais e efetivamente para o país. Então, é nessa missão que nós, professores, nós, servidores, servidores públicos, acreditamos. Nós acreditamos em uma universidade pública, nós acreditamos que a educação transforma. E é nessa perspectiva que o curso de economia, nesses 50 anos, tem trabalhado. Nós, professores, nós, servidores, temos sempre acreditado que a educação, trazendo alunos de diversas partes do estado, do norte de Minas como um todo, que a educação é o agente transformador da sociedade. E o curso de economia, junto com os demais cursos da universidade, tem demonstrado isso. Eu acho que nós não precisamos mostrar os números da Universidade Estadual de Montes Claros, e os números do curso de Ciências Econômicas. É um momento importante, é um momento de reconhecimento e de agradecer. Agradecer a todos que acreditaram na gente, que acreditaram na universidade pública, que acreditam na educação, que acreditam que é possível, sim, fazer uma universidade pública, gratuita, de qualidade, e que possa atender todas as áreas do conhecimento. O curso de economia, juntamente com os demais cursos da área de Ciências Sociais, com administração, contabilidade, direitos, serviços sociais, ciências sociais, gestão pública. A professora Claudiana, que está aqui, a nossa diretora, nós, trabalhando diuturnamente para transformar essa realidade. Recebemos todos os anos, em cada semestre, recebemos muitos alunos que vêm dotados de muita esperança, esperança de transformar a sua vida e a vida de muita gente, das suas famílias, dos seus lugares. E é nesse sonho que nós acreditamos. Hoje, sou a decana, para aqueles que não sabem, é a professora mais antiga, não sou a mais velha, sou a mais antiga, não só do departamento da universidade, em exercício, o professor Wagner até mencionou que eu estava aqui na comissão, que trabalhou para a estadualização, nisso há mais de 35 anos. Nós andávamos por esses corredores para pedir aos deputados que assinassem naquela época o pleito de transformar a Fundação Norte Mineira de Ensino Superior em universidade estadual. Ouvimos muitos não, mas a maioria disse sim. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Muito obrigada. Obrigada. Bom, professora Ilva, o que a gente diz depois de ouvir a senhora? Como um sim de um deputado, de outra deputada, mas a luta de vocês muito antes disso tudo pode ser importante para que a gente impacte de forma que, na hora que a gente fala o sim ou que a gente fala o não, ou na hora que vocês estão aqui na luta, a gente nem imagina o tamanho do impacto que essa construção vai ter, o tamanho do impacto que a universidade tem. Maravilhoso ouvir a senhora. Eu queria convidar para a sua fala agora a professora Paula Margarita Bustamante, que é a chefe do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Montes Claros para a sua contribuição. Bom dia a todos presentes. Bom dia. É um prazer para mim participar dessa reunião da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Saúdo a deputada Beatriz Serqueira, presidente desta comissão, e a deputada Lohana. Em nome do professor Wagner de Paulo Santiago, reitor da Unimontes, da professora Claudiana Aparecida Leal de Araújo, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, e da professora Ilva Rua de Abreu, decana do curso de Economia, cumprimento às autoridades presentes, professores, acadêmicos e demais participantes. Uma saudação especial à ilustre deputada Lohana, Lohana França, proponente desta audiência. Muito obrigada, deputada, por ter aceito primeiramente o nosso convite de ir conhecer a Unimontes. Sua dedicação à causa pública e sua visão estratégica sobre questões socioeconômicas são inestimáveis e estamos ansiosos em recebê-la novamente em Montes Claros. Como chefe do Departamento de Economia, é uma honra participar deste momento e testemunhar a homenagem ao curso de Economia aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Expresso minha gratidão ao reitor da Unimontes, professor Wagner de Paulo Santiago, e aos professores do Departamento de Economia por estarmos juntos nessa jornada acadêmica. Ao longo dos anos, buscamos constantemente ampliar os nossos horizontes intelectuais e contribuir para o avanço do conhecimento em nossa área de conhecimento na economia e no norte de Minas. Que os próximos 50 anos nos proporcionem oportunidades de aprendizado e crescimento, cultivando um ambiente de colaboração, respeito e excelência acadêmica. Destaco a riqueza da diversidade do nosso grupo e espero que o curso de Economia continue desempenhando um papel crucial na região, abordando temas relevantes como desenvolvimento, inovação tecnológica e desigualdades socioeconômicas, formando profissionais preparados para enfrentar desafios dos setores público e privado. Ao longo dos 50 anos, o curso de Ciências Econômicas tem contribuído significativamente para a formação de profissionais, com uma visão crítica e transformadora da realidade, promovendo a cooperação com a população por meio do ensino, pesquisa e extensão. Que possamos continuar esse legado e seguir em frente. Agradeço novamente à deputada Lohana por nos proporcionar este momento memorável em que celebramos 50 anos de história do curso de Economia e aguardamos ansiosos a sua visita novamente à Unimontes. Muito obrigada. Professora Paula, que alegria. Foi uma visita muito proveitosa mesmo. Conhecer um pouco mais o trabalho que vocês estavam fazendo à frente do curso de Economia, ouvi os alunos, ouvi os professores, ouvi os técnicos. Foi muito proveitoso. E, a partir dessa visita, tivemos, inclusive, a oportunidade, que é uma oportunidade que me deixa muito feliz. A oportunidade de vermos como o professor da Universidade Pública tem uma característica maravilhosa, que é sempre sonhar, sempre planejar, sempre pensar outros passos, sempre pensar outros caminhos. E, nessa visita, os professores me trouxeram alguns planos que eles tinham de novos projetos, de novas pesquisas, e algumas coisinhas pontuais e pequenas que eram necessárias, mas que, às vezes, no bojo do monte de problema que o reitor tem que resolver, a gente não consegue atender tudo de imediato. E eu sou uma pessoa que tem muitas críticas às emendas parlamentares, do ponto de vista de entender que emenda parlamentar não pode ser fundamental para a política pública acontecer. Política pública é a obrigação do Poder Executivo. E a emenda parlamentar deveria vir justamente para a gente poder ampliar um processo, melhorar um processo, permitir que algum órgão público possa sonhar ou avançar em algo que estava na gaveta daquele plano para a sorte favorece o espírito preparado. Quando der oportunidade, a gente vai. E o caso que a professora Paula me apresentou foi justamente uma dessas situações em que eu acho que a emenda é muito adequada, que é quando a gente tem a oportunidade de permitir que uma pesquisa aconteça, que um projeto aconteça, que uma ampliação de alguma forma aconteça. E a gente teve a oportunidade de indicar um valor de 180 mil reais para a Unimontes, para o curso de Ciências Econômicas, para o departamento, para a aquisição desses equipamentos, para todos esses sonhos. E a professora Paula chegou aqui e, antes dela me falar oi, ela me falou, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, isso é muito legal e é muito especial. É muito especial no professor da Universidade Pública, que não aguenta o rojão de ser professor da Universidade Pública, se não for por isso, se não for pelo sonho, se não for pelo plano, se não for pelo projeto. E é muito especial também quando a gente consegue fazer com que esse mecanismo, que é legítimo, é perfeitamente legal, o mecanismo da emenda parlamentar, seja utilizado dessa forma, para ampliar, para melhorar, para sonhar e para crescer. Então, professora Paula, a senhora me proporcionou essa alegria. Então, muito obrigada mesmo. Eu queria convidar para a sua fala agora a Valquíria Aparecida de Assis, que é a nossa presidenta do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, da décima região. Bem-vinda. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Quero agradecer à deputada Lohana por essa audiência, à deputada Beatriz, que está aí com a gente todos os dias, ao reitor. A gente pretende alinhar muito ainda, pretendo ainda fazer várias visitas à Unimontes, à doutora Paula, que está aí na batalha. Cada dia me surpreendo mais ainda com a Paula, que a Paula é uma incansável e apaixonada pela economia, assim como sou. O Marcos, Fábio também, que também já tive a oportunidade de encontrar algumas vezes, quando fui a Montes Claros, a nossa decana aqui, Ilva. E é muito bom e interessante que toda vez que eu vou na Unimontes, especificamente no curso de Economia, eu me surpreendo com um pedaço da história e ver o reitor aqui relatando que esse curso foi formado por várias mulheres. E, ao longo dos anos que a gente está na frente da economia, a gente vê que, na maioria das vezes, são os homens que são citados. Então, estar aqui hoje nessa mesa com mulheres aguerridas e ter essa representatividade para a gente é muito grandioso. Quero aqui deixar registrada também a presença da nossa conselheira Alzira Alice, do nosso conselheiro Gabriel Vaz, do nosso conselheiro Francisco Horácio, que também é coordenador do curso de Economia em Ouro Preto, na UFOP. São os nossos conselheiros que aqui também estão nessa batalha de a gente trabalhar cada vez mais forte para que o curso de Economia realmente tenha uma visão do que é o curso de Economia e do que são formados esses economistas, que existem economias progressistas, existem economias ortodoxas, e a gente tem várias linhas, então, a gente acredita muito na formação que a Unimontes tem apresentado para os nossos futuros economistas. E é com imenso orgulho que o Conselho Regional de Economia de Minas Gerais cine hoje a essa audiência pública da Comissão de Educação de Ciências e Tecnologia, formulada com base no requerimento da deputada Lohana Souza França Moreira de Oliveira, para a celebração dos 50 anos do curso de Economia da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Em nome do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, gostaria de expressar nossa profunda admiração e reconhecimento pelo excelente trabalho realizado por todos os professores ao longo dessas cinco décadas. E ao magnífico Reitor Wagner, que também tem um pezinho na economia, não é, Reitor? Parabenizar pela Unimontes, que não é apenas uma instituição de ensino superior, mas sim um verdadeiro pilar de transformação social e econômica na região norte de Minas. Ao buscar bastante interlocução com a comunidade e em seu entorno, a universidade promove o diálogo e a colaboração entre diferentes setores, atores sociais, estimulando o desenvolvimento em conjunto e sustentável. O curso de Ciências Econômicas... Reitor, a gente ficou muito alinhado no discurso. Eu escutei seu discurso e parecia que era o meu, viu? O curso de Ciências Econômicas teve o início em julho de 1972 pela Faculdade de Administração e Finanças do Norte de Minas. Nesta época, a criação do curso de Ciências Econômicas Montes Claros e Norte de Minas experimentavam um período de crescimento impulsionado pela chegada de diversas indústrias, atraída pelos investimentos fiscais da Sudene. Foi nesse contexto de transformação e progresso que nasceu o curso de Ciências Econômicas, com o objetivo claro de qualificar profissionais capazes para atender as demandas que estavam surgindo na região. Ao longo de cinco décadas, o curso de Ciências Econômicas tem desempenhado um papel fundamental na formação de indivíduos capacitados para enfrentar os desafios impostos por um mercado constante em evolução. Montes Claros se destaca hoje como um importante polo industrial abrigando empresas dos setores de mineração metálicos, têxios, metalúrgicos, alimentos, bebidas, farmoquímicos, farmacêuticos de alta tecnologia, além de produção de bioenergia e outros. Esse cenário demanda profissionais qualificados, capazes de introduzir mudanças positivas na organização e de responder aos desafios impostos pelo mercado altamente competitivo. O curso de Ciências Econômicas da Unimontes tem contribuído de forma significativa para a formação de profissionais comprometidos com o desenvolvimento econômico e social da região. Através de suas atividades de ensino de pesquisa e extensão, a instituição tem encaminhado profissionais qualificados no mercado de trabalho, abrangendo todas as áreas de competências necessárias para enfrentar os desafios. aos professores aqui presentes, professora Sara, professora Camila, professora Paula, professora Ilva e os demais que podem estar nos acompanhando pela internet, desempenham um papel central, não apenas transmitindo conhecimento, mas também inspirando e orientando e moldando o futuro de cada estudante que passa por suas salas de aula. São verdadeiros mentores e guias cuja dedicação e comprometimento são essenciais para o sucesso do processo e ensino-aprendizado do curso de Ciências Econômicas. Obrigada, professores, pelo trabalho incansável. E, por fim, é inegável o papel fundamental do curso de Ciências Econômicas na Unimontes desempenha na região norte de Minas Gerais, hoje, celebrando não apenas uma instituição de ensino, mas sim um pilar do desenvolvimento econômico e social de nossa comunidade, que possamos continuar trabalhando juntos em prol de um futuro ainda mais próspero e promissor para todos os habitantes da região do norte de Minas e de Montes Claros. Muito parabéns aí. E conte sempre com o Conselho Regional de Economia. Estaremos cada vez mais próximos. Valkyrie, eu nunca vi uma leitura de um ofício de um Conselho com tanto afeto. É amor mesmo. Que maravilha, que maravilha. Muito obrigada. É de coração que vem se construindo nesses dois anos que eu estou à frente do Conselho de Economia. Muito obrigada pela sua contribuição. Acho que, ouvindo aqui, eu considerei inesquecível. Acredito que todos os professores e alunos também vão considerar. Eu queria convidar para a sua contribuição agora, e eu soube que ele tem uma pequena apresentação, o Marcos Fábio Martins de Oliveira, que é representante dos docentes aposentados da Universidade Estadual de Montes Claros. Estou correta sobre a apresentação, professor Marcos? Não é assim, é só uma foto. Ah, não, perfeito. Então, se pudermos exibir a foto que ele trouxe, por favor, gente, o professor Marcos poder falar. Muito obrigada. Primeiramente, muito obrigado, deputada Lohana, pelo convite e pela iniciativa dessa homenagem à Unimontes, à professora Ilva. Presidente Beatriz, obrigado pela acolhida aqui na Assembleia. Valquíria, nossa presidente do conselho. Não é só o conselho que é mandado por mulheres, não. Você está do lado da Ilva, na ponta de cá tem a Paula, a coordenação de curso. Nós temos aqui a chefe do departamento, a diretora e a coordenadora do mestrado também, a mulher. E, quando eu entrei, em 1985, na Unimontes, como aluno, Ilva era a chefe do departamento. Ou seja, não é de hoje. Não é de hoje. Então, vou lá. Eu fiz economia e história. É só um slide, é o próximo. E aí eu vou aproveitando as fotos para comentar sobre alguns fatos. Pode. Ali, o primeiro é o professor Ávilo de Oliva Brasil. Foi o primeiro diretor. Todo mundo fala que ele era advogado. Não, ele era economista, formado pela Universidade do Brasil, a primeira universidade, o primeiro curso de economia do Brasil. É o FRJ hoje. Lembrar o contexto. Nós sempre tivemos ligados às necessidades sociais da região. Já foi falado aqui que era a época da Sudene, o início da Sudene. A demanda da sociedade fez com que o curso de economia nascesse. Ou seja, nós nunca tivemos perdidos aí no espaço. O contexto social é importante para o curso de economia, tanto no passado quanto no presente. E vamos falar um pouquinho do futuro. Só para destacar, milhares, milhares de projetos instalados no norte de Minas tiveram o apoio e a participação dos profissionais egressos. Todo mundo lembra de Sudene as grandes indústrias. Sim. Os nossos economistas lá formados, ou professores, fizeram os projetos de quase todas as grandes indústrias, seja de instalação, reinvestimento ou isenção do imposto. Mas milhares de pequenos projetos, só uma empresinha, uma minha, uma gota d'água da Comissão de Emprego e Renda, só uma empresa que eu tive fez mais de mil projetos. E apenas uma dos formandos. Então, a conexão do Ávilo, lá, quando criou Economia, Administração e Contabilidade, respondia a uma demanda social. Então, primeira coisa, não vamos esquecer isso. Não estamos isolados, nós estamos na sociedade, ela que nos criou e a ela que a gente deve ajudar a crescer e se desenvolver. O segundo personagem à direita, lá, é o professor Alfredo Dola Bella. Ilva trabalhou com ele, acho que Wagner trabalhou, eu trabalhei. O professor Dola Bella, ele foi fantástico na universidade. Para vocês terem uma ideia, todas as tecnologias de gestão surgidas nos anos 80 e 90 eram ensinadas dentro da antiga FADEC. Ou seja, é como se hoje a gente estivesse ensinando inteligência artificial para Nestlé, para as grandes indústrias multinacionais. Ou seja, tudo que existia de mais moderno do mundo em termos de gestão, a faculdade de Economia fazia. Ou seja, não só aí, mas também tem nos aspectos sociais, foi fundador da FADENO, da Cooperativa de Crédito, da Associação de Assistência. Ou seja, vamos cuidar do desenvolvimento econômico, mas também vamos cuidar do desenvolvimento social. Essa é a vocação do curso de Economia. O professor Marcelo Furtado ali, que, além de ter sido muito bem sucedido profissionalmente, teve a grande sorte de casar com a professora Sueli, que eu vou fazer um comentário. Ele era superintendente da Sudene. todo esse processo de ligação entre o curso e a sociedade era feita por ele. Ilva recebeu uma bolsa para ir para o Chile. Lembra, Ilva? Deu bolsa para quase todo mundo na universidade. Ou seja, as pessoas acham que a Sudene era só indústria, mas teve salinhamento básico, teve educação, teve estrada, teve telefonia. Ou seja, esse contexto social é extremamente importante. E eu destaco outro aspecto. Ele presidiu a criação da AMANS, a Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene, onde o municipalismo nem era falado. O norte de Minas puxou, depois o Estado inteiro entrou, por uma questão também ligada à Sudene. E aí nós tivemos uma grande formação de quadros no âmbito municipal. E onde a política pública é exercida em sua plenitude, em uma ação direta? É no município, próximo ao cidadão. A professora Sueli tem um papel social muito grande na sociedade de Montes Claros e no nosso curso. A pesquisa começou, vou colocar, lógico que não é, começou com ela, porque ela orientava e organizava monografia. todos os novos professores, Vânia, Aloysio, acho que a Luciana, todo mundo passou pela mão dela, em uma época que não se falava em pesquisa, lógico que ela avançou demais posteriormente, virou pesquisa profissional. O Alain deve ter passado, o Alain está ali, assessor aqui da Assembleia, o Alain deve ter passado pela mão da professora Sueli. Ou seja, então, o que eu estou falando com essas pessoas? Envolvimento social, envolvimento com a sociedade, de braços dados para resolver problemas, resolver problemas concretos. E é isso que eu vim falar aqui. Eu sou impertinente, eu sou entrão, eu vou dar sugestões para o departamento, para a universidade e para a Assembleia. O que eu estou propondo? Nós somos o curso de economia ligado ao governo de Estado, nós somos o único, a UENG me parece que ia criar ou está criando ainda. O curso de economia no Estado, de universidade pública, somos nós. Eu queria propor que a Assembleia lidere, eu não sei se Alain está no gabinete de alguém ou está na previs... Não, mas você estava na Leninha, mas você está na presidência, na vice-presidência. Ou seja, temos Alain ali na vice-presidência, nós temos a deputada Lohane, que tomou essa iniciativa, nós agradecemos, mas eu sou entrão, agradecer e já pedindo mais. Temos a professora Ilva, que está lá na coordenação de curso e sabe de tudo o que eu vou falar aqui, porque foi ela que trabalhou pela implantação dos primeiros cursos de Inter, todos os mestrados da Unimontos passaram pela professora Ilva. Temos aqui o professor Wagner, que agora reorganizou a Fadenor e permite agora fazer convênios com o governo do Estado. O que eu estou propondo? Objetivamente. Que o Estado nos reconheça como a Universidade Irmã, nós fazemos parte do Estado, a Assembleia também, e vocês contratem o Departamento de Economia, lógico que isso é extensível para outros cursos da universidade, pela Fadenor, para que nós possamos oferecer cursos de capacitação de curta duração, 30, 40, 50 horas, aqui na Assembleia. A Assembleia tem verbas. A Alanta sabe que existem as verbas, pode ajudar isso. Ou seja, fazer pequenos cursos de capacitação. Dois. Esse ano é meio difícil, está tendo eleição municipal, desfalcar a gente aqui dentro, é terrível. Mas, se começarmos a fazer esse ano, no ano que vem pode ser feito aqui dentro. Eu já organizei cursos aqui dentro na Escola Legislativa. A universidade dando cursos aqui dentro da Assembleia. Segunda demanda objetiva. Terceira e mais ousada. O professor Wagner é do Mestrado de Desenvolvimento Econômico e Estratégias Empresariais. As universidades podem oferecer cursos fora de sede, e que tal uma turma de mestrado especial aqui dentro da Assembleia sendo ofertada em 2025? Porque, repito, 2024, vocês estão todo mundo correndo, tem a burocracia a ser vencida. Se marcarmos em 2025, poderá ter uma turma aqui dentro, onde os funcionários do Legislativo e também do Executivo poderão cursar, ou seja, para que a gente não venha só pedir, que a gente também venha ofertar o nosso conhecimento, a nossa experiência, aqui, para o engrandecimento do Estado. Não esqueci da Valquíria, do Corecon. Lá, na época deles, tinha um escritório do Corecon dentro do curso de economia. A gente tinha o problema do espaço, agora o Wagner está resolvendo a sala do mestrado, já resolveu. A gente gostaria de ter, gostaria de ter, novamente, o Corecon lá dentro, justamente para potencializar toda essa força que a gente tem lá dentro. Eu estou falando como aposentado, a professora, eu agradeço a professora Paula, eu entendo que eu só estou aqui falando em nome dos aposentados, porque eu fui o último, cheio de gente com méritos, muito mais méritos do que eu. Como eu sou o último da fila, cabe a mim fazer essa homenagem. Então, eu queria, sintetizando, um, colocar a nossa história, que sempre foi no sentido de engrandecimento e envolvimento com os problemas reais da sociedade. Os novos têm novos desafios. Eu fui da turma de transição, peguei mestrado, doutorado, Ilva também, vários outros, a grande maioria fez. Temos os novos que entraram posteriormente, Camila, Paula, que estão engrandecendo o nosso departamento. Mas vamos basear nessa história. Envolvimento com os problemas reais da sociedade. Dois, efetiva participação junto ao Estado. Nós somos o Estado. e nós, Estado e universidade, temos que dar respostas aos problemas da sociedade. A nossa forma de dar é a educação. São soluções técnicas. Então, para isso, peço licença para o Wagner para fazer essas propostas, porque nós, mesmo de fora, continuamos sonhando com essa universidade grande, com o norte de Minas, cada vez melhor para se viver, para se morar, para trabalhar. É lá que nós criamos a nossa família, é lá que nós escolhemos para seguir a nossa vida. Muito obrigado. Professor Marcos, muito obrigada por brindar a gente com um pouco da história do curso de economia. Foi um prazer ouvir o senhor e também ouvir as suas ideias. Eu queria convidar agora todo mundo para a gente fazer a nossa entrega dos certificados, mas o nosso conselho também tem certificados a entregar, não é mesmo, Valquíria? O conselho, ano passado, nós estevemos presente nos 50 anos, que foi feito na Câmara Municipal de Muitos Claros, entregamos uma placa em homenagem aos 50 anos do curso de economia. e hoje a gente também se sentiu querendo, mais uma vez, homenagear o curso. Os professores aqui presentes neste momento, que a gente tem um grande carinho por todos vocês, pelo ensinamento aos nossos alunos, aos nossos futuros economistas, e a gente vai entregar um pequeno certificado que a gente fez com muito carinho. E, Marcos, só te respondendo, eu convidei a professora Ilva para virar nossa delegada em Montes Claros. E isso vai, a gente vai caminhar para isso. Muito bom, Valkyria, muito obrigada. Bom, gente, então vamos começar a nossa entrega. Eu gostaria de convidar, primeiramente, o nosso reitor, o senhor Wagner de Paula Santiago, para receber o voto de congratulação aqui da casa pelos 50 anos do curso de economia e das ciências econômicas da Unimontes. Obrigada. Aplausos 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 E eu queria convidar também a nossa decana, a professora Ilva Rua de Abreu, para receber a homenagem aqui da casa. Aplausos 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 E a gente organiza tudo, a professora Ilva Rua de Abreu, 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 Um bocado de placa aqui. Olha lá, mostra todas as placas, todo mundo segurando a placa. Eu vou repetir o que eu disse ontem. Vocês estão orientando aqui os deputados do dentro do andar com as placas. Muito bom, gente. Muito bom. Muito obrigada. Muito bom. Obrigado por assistir a economia. Obrigada. Que isso, satisfação. Não, eu queria, como você quer, para a gente? Eu quero isso. Eu quero ser de manhã ou para a gente? Obrigada. Enquanto a Val queria pegar os certificados, só perguntar se alguém queria contribuir, trazer aqui as suas impressões, trazer também uma homenagem ao curso. Estou vendo a carinha do Alan, estou achando que ele está passando mal de vontade de falar como egresso. Estou certa? Deputada Lohana, eu gostaria que você encaminhasse um saúde especial aos nossos colegas do departamento, que eles não puderam vir, por causa da distância, que eles estão tendo aula também, mas que eles estão nos acompanhando pela internet agora. Que alegria. Professora Paula, obrigada pela informação. Deixar o nosso abraço para todos os professores do curso, todos os alunos, todos os técnicos que estão acompanhando. Um abraço, que não é pouca coisa, um abraço da comissão mais atuante dessa casa, pela liderança da deputada Beatriz, da comissão de educação. Então, vocês estão com a gente aqui, no nosso coração e nos nossos sentimentos. Bom dia a todas e todos. Cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, presidente da comissão, a deputada Lohana, autora do requerimento, professor Wagner, nosso reitor, a todos os professores e professores. Aí, professor, eu vou deixar para o final. Hoje passou meio que um filme aqui. Eu estive na Câmara Municipal de Belo Horizonte há três semanas, onde a deputada Lohana recebeu o título de cidadã honorária da cidade. Estava lá a coordenadora do curso, não, a vice-reitora da Universidade, que ela estudou, e que foi orientadora de monografia dela. E eu vi o quão emocionada ela ficou com essa presença. Eu tenho aqui o professor Marcos Fábio, que foi meu professor de História Econômica do Brasil, e ele deu uma aula de História para a gente aqui. O professor Wagner, que eu batia lá, na minha época ele era pro-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças. O professor tem que pagar um ônibus para os alunos ir para o Congresso de Economia. A professora Sara, que, antes de se falar em startups, a professora Sara criou a Inemontes, que é a incubadora de empresas lá da universidade. Não tive a honra de ser aluno dela, porque, na época, ela estava fazendo doutorado. E tantos outros professores e professoras, a professora Claudiana, a professora Paula, estou conhecendo agora, porque já está fazendo 15 anos que eu me formei na Unemontes. E sobre a professora Ilva, eu sou de Valadares, fui para Montes Claros, estudar, cheguei em Montes Claros, na rodoviária, sem saber para onde ir, sozinho, com a cara e a coragem. Dois meses depois, eu cheguei para aí, ela era minha professora de metodologia científica, e falei assim, eu vou desistir, eu vou voltar, eu vou voltar para Valadares. Ela, você não vai desistir, não? Eu não vou deixar. De jeito nenhum. E eu tive a grata oportunidade de ser chamado como estagiário, ajudado na diagramação da tese de doutorado dela. A professora Ilva estudou a história de todas as universidades brasileiras. E eu tive a honra de conhecer essa história por ela. A partir daí, tive a satisfação de ser do centro acadêmico, de compor o Conselho de Ensino, de Pesquisa e Extensão da Universidade, de ajudar na Fundação da Economônica, essa empresa júnior. Tem uma plaquinha lá no CCSA, que tem lá o meu nomezinho lá. E uma sala que, com a coragem da professora Ilva, que na época era coordenadora do curso, nós tínhamos tentando, vamos fazer uma sala. O Direito tem uma sala para a empresa júnior, a ajuda deles, a contabilidade tinha, a economia não tinha. Fizemos um evento lá. Três dias, colocamos 4 mil pessoas na universidade, juntamos as maiores empresas da cidade para ofertar emprego para a população. E, no ato de coragem, a professora Ilva, na abertura, disse, esses meninos fizeram tudo isso aqui e não tem nem sala para reunir. Eles vão para a minha sala fazer reunião e ir para trabalhar. No outro dia, a gente tinha a sala. Então, é com muita emoção, eu estou realmente emocionado de estar nesse momento aqui. A professora Ilva e os nossos professores e professoras do curso de economia, meu agradecimento pela formação profissional. O conselho de economia também tinha, na época que eu era estudante, a professora Ofiviana, o Flávio Valle. A gente tinha lá os estudantes de economia, que a gente tinha todo mês para Belo Horizonte para os estudantes discutir o conselho de economia. Também foi muito importante para a minha formação. Minha formação humanística, minha formação social, a minha formação de ver a realidade do norte de Minas, em especial, e do que é transformar a vida das pessoas através de uma profissão. Obrigado, professores, as professoras, os professores que estão nos acompanhando, quem está aqui. E tem uma coisa, Ilva, que toda vez que eu vou para Valadares, a minha mãe chega e fala Alain, como é que está a sua professora Ilva? Você tem conversado com ela? O meu pai, ele faleceu há três anos, ele só falava assim, Alain, e a sua professora lá? Como que está? No dia da minha formatura, deputada Lohana, deputada Beatriz, a professora Ilva, junto com a professora Assunção Lopes, que namorou da economia, recebeu toda a minha família, 22 pessoas, foram almoçar com a gente, levaram para uma sobremesa, participaram da formatura. e não posso esquecer, a professora Tânia Fialho foi minha orientadora de monografia e, junto com a professora Ivanilde, a professora Ilva estiveram na minha banca. E foi a primeira vez que eu tive um estudo sobre políticas públicas. E foi a partir daí que eu decidi que era esse caminho que eu queria seguir e hoje estou aqui na Assembleia. Agradeço muito, muito obrigado. Desculpe a emoção, mas, para mim, está sendo uma alegria e uma emoção gigantesca. está nesse presente. Parabéns ao curso de economia. Parabéns, professora Ilva. Bom dia. Muito obrigada pela sua recepção tão calorosa. E é muito bom a gente, num espaço geralmente dominado por homens, ser recebido por tantas mulheres que estão fazendo tão bem pelo ensino. Então, excelentíssima deputada Lohane França, obrigada por ter feito tudo isso. E, deputada Beatriz Sergueiro, por ter comprado também a nossa proposta de valorizar o ensino no Estado de Minas Gerais. Eu ia me abster, porque meus colegas já falaram brilhantemente. Então, eu acho que, assim, seria até redundante. Mas, com a fala do Alain, eu tenho que dizer, eu não fui a fundadora da Incubadora, eu quero dizer isso. Senão, eu vou ficar aqui como fundadora. O professor Guedes fundou em 2009 e eu assumi no final de 2011. Estou desde então. Mas, vou citar como representante aqui dos docentes, o curso de economia, ele tem uma total integração com a missão da Unimontes, que é a ideia de desenvolvimento regional e territorial. Nós temos contribuído na formação, não só da graduação, mas na pós-graduação, como o professor Wagner já citou, desenvolvimento econômico Estratégia Empresarial, que ontem eu tive o prazer de participar de uma banca, o professor Wagner de outra, nós já estamos à porta das 80 defesas de dissertação. Isso é um número muito expressivo e muito importante para todos nós. É uma pós-graduação que conta também com o apoio da Contábeis, dentro do curso de Contábeis, de Administração. Mas, para além do ensino, o nosso curso, ele também tem muita expertise em pesquisa. Nós temos vários projetos financiados por órgãos de fomento, como a FAPEMIG. E, na extensão, nós temos projetos como a Economontes, que estão bem citados aqui, mas também Economia, Mercado e Internacionalização, criado pelo professor Marcos Fab, e hoje é coordenado pela professora Cidneia Souza. Finanças na Ponta do Lápis, coordenado hoje pela professora Fátima Maia. E também o projeto e o IPC, quer dizer, toda a parte de índice de preços coordenado pela professora Vânia Belasboas. Mas, assim, eu estou aqui como representante, estou há 25 anos na Unimontes, então, eu convivo com pessoas que lutaram para essa universidade se tornar universidade, que começaram o curso de Economia e toda a sua estruturação, e também com os que ingressaram recentemente, professora Camila, professora Paula e outros. Então, representar o corpo docente é uma honra e também uma grande responsabilidade, porque é impossível nós darmos a dimensão da contribuição de todos. É impossível. Mas eu gostaria de citar, realmente, as minhas colegas, mulheres economistas, bravas, guerreiras, porque nós temos uma coisa muito interessante no curso de Economia. As três mulheres que assumiram a reitoria são economistas. Então, assim, a professora Tânia, citada, a professora Wagner, foi a primeira vice-reitora, a professora Tânia, Marta Maia Feale, a professora Ilva, vice-reitora, e a professora Luciene, ela foi reitora pró-tempore e nossa primeira doutora. Então, isso é muito relevante. Em relação à história, o professor Marcos já fez toda uma caracterização extremamente relevante, e eu não posso deixar de citar que, como eu mostrei aqui, nós temos o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão muito bem representado no Departamento de Economia, e eu posso dizer que, com certeza, o nosso curso tem muitas contribuições também na formação do passado, do presente e do futuro, porque a incubadora, como eu sei, nasceu de um professor da economia, o professor Geraldo Matos Guedes, e também continua com a nossa coordenação, e eu também estou à frente lá do NIT. Então, o passado, o presente e o futuro da economia está entrelaçado com o da Unimontes, e a gente espera que assim também com o da região. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Deputada Lohan, deputada Beatriz, como diretora do centro, que abriga, a nossa universidade é organizada por centro, e nós estamos no centro de ciências sociais aplicadas, onde está o curso de economia, e está o curso de direito, de administração, de ciências contábeis, de serviço social, de ciências sociais e tecnologia em gestão pública. e falar do curso de economia e agradecer essa homenagem é porque, além, nós falamos muito dos economistas, mas pensar que esses cursos e essa área de atuação nós também contamos com a contribuição dos professores do curso de economia. Então, nesses cursos lotados em nossa área, temos, nos demais cursos do centro, e, além disso, além da pós-graduação também em ciências do PPGDE, que é o desenvolvimento econômico, nós temos o PPGDS, que também tem contribuições dos professores economistas. Então, nós estamos muito gratificados por, nos sentimos, todos os cursos, com essa homenagem ao curso de economia, nossos cursos também se sentem homenageados porque é uma participação importante, como todos que me falaram já me antecederam, a história do curso confunde-se, sim, com a história da universidade. Os cursos, estou falando do curso da área de ciências e ciências aplicadas, mas tem outros cursos também nas áreas de saúde que também têm a participação da economia. Então, quando traz essa, discutir a relevância, acho que a gente traz um, são inúmeros fatores, são inúmeros elementos para dizer que o curso, assim, tem uma relevância enorme para a nossa região, tem uma relevância inóvela enorme para a nossa universidade e não só para a universidade, nós temos profissionais em diversas áreas, profissionais que saíram da universidade, estão ocupando cargos em instituições públicas, privadas, estão fazendo seus mestrados, seus doutorados em outras universidades e não só em nosso país, também em outros países. Então, nós nos sentimos muito gratificados de ver essa trajetória sendo lembrada, sendo reconhecida por essa casa e agradecemos a cada um de vocês, a cada um dos deputados aqui representados representados por esta homenagem. Muito obrigada. pessoal, muito obrigada. Foi maravilhoso ouvir todas vocês, todos vocês. A gente percebe que são dias muito felizes que a gente tem aqui na casa quando a gente tem... São tantas agendas duras, não é, Beatriz? Tanta agenda difícil, tanta discussão difícil, tanta discussão que a gente não queria estar fazendo, mas a gente precisa fazer. e quando a gente tem oportunidade e privilégio de fazer uma audiência com um tema que nos deixa tão felizes, que nos deixa tão orgulhosos dos nossos servidores públicos, dos nossos professores, da nossa universidade, é realmente uma grande forma de começar o dia. Então, vocês nos prestigiaram muito. Eu queria devolver a palavra para a Valquíria para que ela faça a entrega dos certificados do Conselho. Fique à vontade, Valquíria. de homenagem. Eu gostaria de chamar aqui também para participar dessa homenagem os conselheiros Francisco Horácio, Gabriel Vaz e Alzira Alice para participar desse momento que a gente vai entregar um certificado para os professores aqui presentes, que é a professora Sara, a professora Paula, a professora Ilva e a professora Camila. A Camila já é conhecida de longas décadas, não é, Camila? Muito bom. Vamos nos organizar aqui? Vamos vir todo mundo mais para cá? Mais fácil e... Mais fácil. Exatamente. E, na verdade, o ideal é que eu deixo aqui para você ficar com as mortes ficarem na mão. Para os cabelos ficaram na mão. Experiente, não é um deputado experiente. Eu vou te ver por aqui, eu vou te xingar por esse deputado experiente. Tá? É, eu venho aqui. Eu falo aqui, eu falo aqui, eu falo aqui, eu falo aqui. Você vai entregar uma aula. Você vai fazendo um convívio. ou... Você ia... Você ia pegar, por favor? Pode... Eu nem digo que eu não... Você vai com o... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu sou... Obrigado, querido. Obrigado. Professora Paula. Professora Camila. Professora Sá. Professora Ilva. Obrigada. 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 Vamos fazer... Todo mundo pega... Todo mundo pega a sua... Todo mundo pega a sua... Aí, eu vou... Toma aí. Você quer me fazer homenagem? Eu quero... Licença. Deixa eu ficar na... Verda, deputada. Homenageadora. Nossa, presidenta. Tem que ficar no meio. É... 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 Tá... 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 Tá prestigiada essa mesa aqui. Tem que ficar melhor. Nada com terminar o mês de março... Ih, um monte de menino chegou agora... É... É... Deve ter guiado de uma escola... É... Aí, ó... Por favor... Futuros Economistas. Parabéns, gente. Muito bom. Parabéns, gente. Muito bom. Parabéns. Tem uma turma que tem que alfabetizar... Tem uma turma que tem que alfabetizar... Pessoal, muito obrigada. Queria saudar os nossos alunos... Da escola Augusto José Vieira... Na pessoa do nosso diretor Pedro Costa. Satisfação total recebê-los aqui hoje. Só pra contar pra vocês, essa é uma audiência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Essa é a nossa presidenta, a deputada Beatriz Serqueira, que conduz os trabalhos. E hoje, excepcionalmente, eu estou conduzindo porque nós estamos fazendo uma homenagem ao curso de Economia da Universidade Estadual de Montes Claros. Então, é uma alegria muito grande pra gente, porque o curso já completou 50 anos e pode ser que alguns ou algumas de vocês queiram ser nossos futuros economistas. E é muito bom a gente saber que a gente tem uma universidade pública dessa importância na nossa Minas Gerais, fazendo, de fato, a formação de grandes economistas. Então, é sempre bom lembrar que a universidade é de todos vocês também e pode ser ocupada por cada um e por cada uma de vocês. Aqui a gente tem um ex-aluno também. Tem um Alan que se formou lá. Então, pra gente, é muita alegria ter aqui vocês nesse momento. Então, a gente já está encerrando a nossa reunião, porque acabou nossa audiência. E agora a gente vai seguir pro encerramento. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros pra próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, gente. Aplausos 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 Aplausos